Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos ao canal do Aka de volta a nossa campanha de Hearts of Iron aqui jogando com a Holanda tá dando uma olhada aqui, olha que coisa bonita os soviéticos estão completamente sem suprimento já galera os caras não estão aguentando se segurar, tá vendo essa barrinha amarela ali embaixo que tá menor, por dois motivos que isso pode acontecer ou tá faltando manpower ou tá faltando equipamento, tá? pra esses caras, no geral esses são os dois motivos das barrinhas amarelas ficarem baixas, tá? só que a União Soviética ela tem manpower de sobra, pelo menos é o que mostra a minha inteligência aqui tá contando que ela tem manpower de sobra, ou seja o equipamento desses caras já foi pro espaço galera, eu não sei se eu mostrei, tá? mas entre o episódio anterior e esse, eu comecei a ativar o efeito de antipartisan aqui eu não tinha me ligado, mas a gente não evoluiu o máximo isso aqui isso aqui vai aumentar a eficiência desses caras trabalharem pra diminuir a rebelião na nossa nação, tá? eu não me lembrava que nós não tínhamos pego isso aqui, então tá aí galera, uma coisa que eu fiz aqui, tá? olha só eu dividi esses caras ainda mais eu vou dividi-las em forças-tarefas de tamanho de 15, tá? isso aqui é 15 também eu vou colocar 15 como tamanho máximo pra essas forças-tarefas eu gostaria que ficassem 15 mesmo acho que menos do que 15 essas frotas vão ficar muito fracas, muito frágeis dado que os Estados Unidos e a Inglaterra estão na guerra eu acho bem complicado e uma coisa que eu estou pensando seriamente é esses navios, eles estão aqui, tá vendo? eu estou querendo muito transferir eles pra cá vai dar certo? não sei a gente corre risco de perder eles? corre, definitivamente corre, tá? mas eu vou tentar eu não quero abordar quando o risco for alto abordar sempre eu quero não abordar, tá? o que é que esses caras simplesmente tentem fugir vai funcionar? não sei se funcionar, ok, ótimo se não funcionar, enfim eles iriam ficar parados ali de qualquer forma galera, o Reino Unido tem invadido cada vez mais pesado, tá? agora ele está tentando invadir aqui com mais ou menos 40 unidades 6, 8, 20, na verdade 28 unidades cada vez mais pesado essas invasões dele eu tenho que tomar muito cuidado com isso eu estou treinando mais exércitos aqui eu pretendo treinar eles de fato pra continuar reforçando essa guarda aqui lembrando que quem faz a maior parte dessa guarda aqui é esse exército, né? e esses caras que eu estou treinando aqui são as divisões com suporte eu estava dando uma olhada eu não tenho companhia de manutenção aqui e eu acho que eu não tenho equipamento de suporte suficiente pra fazer isso, né? então isso aqui começou a me preocupar um pouquinho mas eu vou colocar eu vou colocar as companhias de manutenção aqui, tá? eu acho que vale a pena e além disso nesses caras aqui, ó um... aqui, Indonésia com suporte artilharia, companhia de manutenção eu vou colocar aqui antiaéreo também, tá? porque contra o Reino Unido sempre é bom ter antiaéreo vamos olhar os nossos equipamentos se foram todos os nossos equipamentos, né? e eu estou devendo um monte de equipamento de suporte agora mas eu sinceramente acho que vale a pena, galera galera esse combate aqui se a gente olhar bem não parece que está muito vantajoso pra gente, tá? não parece parece que aqui a gente, de fato, tem que bater em retirada vamos ver como é que vai ser isso aqui acho que a gente simplesmente escapou, né? a gente conseguiu escapar aqui, ok? enquanto isso isso aqui são submarinos também eu estou com muito medo dos meus navios agora eu peguei eles aqui de novo e aqui nós destruímos 13 comboios mesmo com todos aqueles navios lá aqueles carriers e tudo mais a gente está fazendo um ótimo trabalho aqui galera, de verdade isso aqui não parece que está indo muito bem, né? isso aqui parece que a gente está perdendo navios aqui a gente vai dar uma olhada já ok? eu peguei mais edificação eu acho que eu vou eu preciso de indústrias dispersas antes de pegar mais edificação eu realmente preciso de edificação mas mais que edificação eu preciso de indústrias dispersas deixa eu dispensar essa unidade eu não quero utilizar ela e aqui em cima nós destruímos mais alguns comboios e tem esses grandes combates navais aqui acontecendo, né? tem que ficar bem de olho aqui no que está acontecendo aqui aparentemente nós vamos perder a gente está batendo em retirada ali vamos ver qual vai ser o resultado destruímos o comboio ainda de alguma forma e aqui nós destruímos também 11 comboios e já embatemos com eles aqui de novo, né galera? então mais do que nunca a gente está encontrando navios dos caras aí vamos olhar o resultado disso aqui 36, 61 coisa está feia aparentemente mais invasões tomara que meus submarinos não morram aparentemente não morreram é, a gente está derrubando bem os comboios desses caras deixa eu ver só se as invasões continuam na mesma proporção aqui esse cara está invadindo desse lado seria prudente deixa eu ativar isso aqui para que não tenha chance desses caras chegarem enquanto esse cara chega aqui mangai ok, perfeito esse cara chegou e daí a gente não vai ser invadido perfeito tem que tomar muito cuidado com isso aqui porque igual eu falei, galera a Holanda é muito pequena para ela ser invadida e a gente capturar tipo, é muito rápido vocês vão entender depois, tá? vocês vão entender nossa, a cifra foi decifrada pelo inimigo de novo para parar, Reino Unido não está legal isso aí não, hein? eu ainda nem decifrei a dele não está legal não fala sério, galera que azar a gente foi capturado foi bem ruim eu não tenho tempo para resgatar ele, caramba resgate de agente capturado vamos preparar acho que aquele soldado você é o melhor, né? para fazer isso vou tirar a detecção dos seus próprios agentes você é o que está preso e aí? você está lá custe resgate de agente talvez você prepare isso aí vamos tentar resgatar o cara, né? não vamos deixar o cara sozinho lá e vamos dar uma olhada aqui também nos nossos territórios está abaixando cada vez mais, né, galera? isso é bem bom, para falar a verdade isso é bem bom seria maravilhoso se essa complacência subisse acima de 25 logo enquanto não sobe a gente vai continuar sofrendo é isso galera, os embates tem ficado cada vez mais frequentes, tá? e os Estados Unidos ele está passando cada vez mais navios então o negócio está ficando bem perigoso nos últimos tempos aqui eu perdi 3 submarinos nível 3, galera não é que eu estou perdendo os navios velhos, não, tá? eu perdi 3 submarinos nível 3 eu perdi muitos submarinos, ok? antes eu estava perdendo nível 1 nível 2 depois, né? não agora eu estou perdendo navios nível 3 em compensação eu derrubei 2 navios pesados dos Estados Unidos, tá? e mais 2 aqui, ó uau a gente está derrubando vários navios pesados dos Estados Unidos então, ok? acho que eu estou ganhando ainda acho que eu estou ganhando sinceramente um navio pesado leva muito mais tempo para ser feito do que um submarino então, ok antipartizã eu vou continuar subindo nesse antipartizã para melhorar a nossa supressão de rebeldes e além disso eu tenho que redirecionar isso aqui de novo isso aqui é uma das coisas que eu não estou mostrando para vocês mas a todo momento eu tenho que mexer nisso aqui para colocar o conserto os reparos das nossas fábricas nos lugares corretos, tá? já tem algum tempo que eu não pesquiso nada por conta disso inclusive eu acho que eu vou mudar eu estava dando uma olhada aqui deixa eu ver se eu acho de novo isso aqui é um slot, tá vendo? que é mais que 50 fábricas isso aqui é um slot de pesquisa estou pensando seriamente em descer em um desses lados aqui e pegar esses slots de pesquisa na verdade eu não vou fazer isso a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essas infraestruturas aqui e tudo mais tentar me livrar dessas na verdade você, né? velocidade de edificação menos de 10% isso aqui vai ser bom isso aqui vai ser bom galera isso aqui está ficando cada vez mais perigoso eu quase fui invadido nesse ponto aqui mas tipo muito quase, tá? porque esses caras eles ficam deslocando unidades a todo momento para conseguir suprir e deter as invasões em outros cantos, certo? o lado ruim disso aqui é que enquanto eles estão deslocando essas coisas eles acabam se perdendo deixa eu olhar uma coisa você eu quero ver aqui na verdade você está defendendo só porque você tem 32 divisões você defende só 14 bases mas ok lado bom dessas invasões galera é que eu tenho capturado muito equipamento de infantaria com essa brincadeira inclusive eu estou positivo por conta disso equipamento de suporte também capturei alguns estou não estou positivo ainda hello there um encoraçado derrubado com sucesso submarinos OP galera submarinos OP olha só que coisa mais linda mais algumas batalhas acontecendo aqui aqui também cliquei em OK é para você sumir tem outra que aconteceu aqui op op encoraçado hum hum eu cliquei em OK aqui uau acontecendo várias batalhas nesse lugar aqui galera vou arriscar uma coisa aqui vou colocar os submarinos para patrulhar esse lugar aqui também porque eu estou recebendo notícias de invasões navais todo momento é uma boa não tenho certeza porque esse lado aqui os aviões de UK eu acho que conseguem chegar aqui mas eu vou dar uma testada se a gente começar a perder muitos submarinos eu vou parar de defender aquele lugar ali vai ser isso galera disso aqui que eu estou falando isso aqui é um problema gigantesco eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui porque senão nós vamos nos complicar aqui esse cara agora ele está atacando nessa direção ele está forçando ainda mais para cair isso é extremamente preocupante esse cara está vindo para lá na verdade ele não deveria vir para lá ele deveria vir para cá eu quero ativar isso aqui eu quero que você faça isso 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 vem ajudar essa unidade eu nem consigo vir para cá provavelmente a infraestrutura desse lugar está destruída oh god a coisa está feia a coisa está muito feia galera eles conseguiram invadir isso não é bom aqui não tem porto ufa 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 senão a coisa estaria ferrada senão a coisa estaria ferrada se ao invés de ir para lá você força aqui a gente não pode deixar isso aqui acontecer não isso aqui é bem ruim eu acabei de implantar novas unidades aqui vou tentar segurar esses caras melhores você vai para cá perfeito você pode atacar aqui os caras todos atacam nessa direção esse cara aqui ele está sofrendo eu não posso perder aquele porto ali de jeito nenhum o que vocês estão fazendo você ataca aqui tentar forçar aqui o máximo isso aqui é um complicante muito grande muito grande galera para melhorar tudo ah não por algum motivo isso aqui estava como França de Vic mas ficou para mim ufa 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 ok olha a quantidade de equipamento que eu fiquei devendo por essa brincadeira galera uau coisa não está legal coisa não está legal fora a quantidade de fábricas que foram danificadas nesse meio tempo né olha isso tudo por conta das invasões aéreas desses caras vai ser complicado não sei se vai dar para descer muito nos focos aqui não galera porque tirar o foco de reparo está fazendo uma enorme diferença o foco de reparo só para vocês entenderem é 50% mais rápido então faz muita diferença antipartisan beleza então eu deveria continuar evoluindo defesa na verdade eu vou fazer isso para esses caras pararem de quebrar minha cifra além disso nós pegamos o bombardeiro o tático aqui né não compensa descer mais está muito à frente do tempo está muito à frente do tempo uma das coisas que valeria a pena seria pegar as doutrinas aéreas só que como a gente já está apanhando muito galera em solo eu vou começar a pegar alguns buffs para as nossas infantarias aqui porque senão essas invasões dos caras aqui vai acabar acontecendo essas coisas aí vão acabar acontecendo ainda não decriptei isso aqui e essas coisas estão em andamento por enquanto então galera olha esse estrago que nós fizemos aqui eu tive ajuda né eu tive ajuda teve alguns navios aqui comigo vários navios da itália e tudo mais mas olha esse estrago cruzadores um monte de contratou de contratou perdeiros encoraçados e comboio tudo nessa região aqui e o combate continua derrubei mais comboios então nesse meio tempo vamos dar uma olhada de novo 31 navios ok essas perdas estão diminuindo nós derrubamos vamos ver 5 navios pesados dos Estados Unidos perdemos 3 submarinos até aqui está ok mais um navio pesado dos Estados Unidos perdemos um submarino nível 2 ok também e aqui mais um navio pesado ou seja nós estamos causando muito estrago e a Itália está invadindo os caras por aqui então assim grandes chances da gente causar um enorme estrago que esses caras não conseguem se recuperar olha só o Reino Unido ele já perdeu o navio ele está com 400 agora os Estados Unidos está com 306 eu confesso que eu não me lembro quanto os Estados Unidos tinham mas o fato é as coisas estão surtindo efeito aqui as coisas estão surtindo efeito esses caras estão sentindo nossos ataques galera a Irlanda acabou de capturar acabou de capturar então a Itália está controlando isso aqui go Itália mais 3 cruzadores dos meus amigos aqui os aviões estão fazendo um belo estrago aqui uma coisa que eu deveria fazer é exatamente isso vamos colocar suporte aéreo aqui colocar alguns bombardeios aqui tem um caça entre guerras só caça entre guerras sério meus outros aviões fazem alguma coisa vocês vocês são caças e são bombardeio tático perfeito é isso que eu preciso venham cadê um lugar que cabe vocês estou patrulhando nessa região aqui vem pra cá na verdade vem pra cá ok chegaram aqui deixa eu marcar eles pra primeiro operações normais se tiver que retirar se retirem eu quero ataque naval superioridade aérea e bombardeio estratégico não vai precisar interceptação também nessa região aqui isso que eu não vou ativar por enquanto não superioridade aérea interceptação e ataque naval nessa região acho que isso faz sentido pra gente além disso deixa eu procurar mais alguns aviões que eu tenho certeza que eu tinha por aí vocês são caças vocês são bombardeio tático perfeito vou dividir vocês no meio ok esses caras aqui por favor venham pra alguma região pra cá talvez pra cá pode ser aqui eu tenho aviões não só o que tá rolando aqui esses ataques aqui agora estão mais controlados aquela hora que a coisa teve feia os caras quase invadiram tem mais algumas coisas aqui tem vários resultados que eu não li ainda deixa os aviões chegarem ali eu vou configurar quem chegaram aqui tá vendo então o que a gente vai fazer põe aproximar pera tudo bombardeio tático acho que eu trouxe os errados pra cá não é exatamente isso que eu queria não eu queria ter trazido alguns caças também caça tem visibilidade muito próxima metade desses caras vem pra cá então pronto metade desses caras vocês é um pra cá ok agora esses outros caras eu quero que vocês ataquem nessa direção fazer apoio aproximado e ataque naval principalmente né principalmente apoio aproximado e ataque naval aqui apoio apoio tudo mais dessa forma nós vamos ganhar os ares nessas direções também nós vamos afundar ainda mais navios inclusive nós estamos fazendo um belíssimo trabalho aqui já olha só muito boa que eu perdi provavelmente próximo da base aérea deles fazia tempo que eu não vi alguma coisa assim ok vamos continuar nós nos infiltramos na força aérea maravilhoso só que eu ainda não resgatei meu cara volta 24 dias mas uma das coisas que eu quero fazer é começar a operação de eu tirei o cara da não não eu fiz errado eu tirei o cara que estava fabricando a spy network lá não deixa eu configurar isso aqui galera um segundo galera de novo os caras estão pegando pesado tá vendo então eu tenho que continuar segurando isso aqui isso aqui é bem complicado para o meu lado eu não acabei de falar que eu não poderia deixar esses caras invadirem taca para cá esses caras aqui podem ir para cá e para cá segura esses caras aqui não pode deixar esses caras aqui não seria bem ruim yeah lançador de tope dos modernos galera navios mais modernos para a gente eu vou gastar esses pontos aqui pera eu não estou pegando no caso do submarino nível 4 eu jurava que eu ia estar ah está aqui ok ufa ufa vamos pegar isso aqui também ok além disso já vamos modificar imediatamente nossos submarinos deixa eu vir aqui eu quero acho que eu estou fazendo você né perfeito se não me engano é você que eu tenho que modificar não cadê espaço de módulos não vai dizer tá certo galera aquilo lá não era módulo aquilo lá isso aqui era simplesmente um buff né um buff para os lançadores de torpedos só isso ele não é módulo se bem que aumenta o custo de produção isso aqui deveria ser um módulo montar lançadores de torpedos mais leves cruzadores em navios leves ou cruzadores permite que eles cause mais danos a capitania inimiga olha o God eu evolui um negócio deixa pra lá deixa pra lá galera olha aqui o problema disso aqui olha só esses caras quando eles querem ajudar outro ponto eles tiram as unidades daqui tá vendo esse aqui é o grande problema quando eles tiram as unidades eles quando eles movem as unidades eles abrem lacunas então se tem mais de uma nação invadindo você tá provavelmente uma delas vai ser bem sucedida porque esses caras ficam andando pra lá e pra cá caramba eu vou ter que resolver isso aqui eu ainda vou pensar como provavelmente vou ter que fazer uma linha de retirada aqui eu só não sei exatamente como mas a gente vai fazer uma linha de retirada pra isso aqui funcionar porque se não isso aqui se não vai dar caca galera vai dar caca esses caras vão invadir vocês vão ver ok galera tô fazendo um remanejamento aqui esses caras tão indo me atacar se eles invadirem a base naval galera eu estou muito ferrado tenta ajudar aquilo ali o mais rápido possível tô com muito medo disso aqui ok um regimento meu chegou lá talvez ele consiga segurar até os demais chegarem e reparem aqui galera os caras continuam atacando tá vendo então eu vou ter que colocar mais unidades protegendo isso aqui eu vou precisar de mais um exército de guarnição sem sombra de dúvidas os caras tão forçando muito ataque ali coisa pode ficar cada vez mais feio eu perdi aqui uau França Vick perdeu aqui na verdade na verdade meus navios não estavam envolvidos os navios da França Vick que estavam ok aqui eu perdi só aviões aviões contra um casco ok aqui de alguma forma eu ganhei de alguma forma provavelmente meus aviões estão sendo completamente destruídos ali uma coisa que eu deveria ter olhado mas os caras eles vêm com algumas guerras gigantescas e acabam destruindo tudo fui derrotado aqui três comboios e um casco destruidor eu tinha um avião e eu fui destruído fui derrotado na verdade aqui também provavelmente mas eu vou continuar com apoio aéreo nesses lugares aqui eu perdi um avião de fato aqui eu confesso que eu não sei quantos aviões eu perdi você não está fazendo o apoio nessa coisa aqui deveria e vocês também não deveriam lutar até a morte não não façam isso por favor não lutem até a morte galera olha só como esses caras estão forçando aqui tá vendo aparentemente eles estão sem apoio aéreo o que é bom o que nos ajuda aqui mas é dá um certo complicante aqui os aviões estão tentando fugir fugiram derrubei uau derrubei dois encoraçados mais dois encoraçados dos Estados Unidos aqui embaixo como foi mais dois comboios ali ok estamos fazendo um belo estrago mas tá cada vez mais o custo cada vez é maior aqui essa é a verdade galera olha isso cada vez mais forçado cada vez mais difícil segurar fora que agora eles resolveram tentar invadir um monte de lugar né alguns comboios estão passando por esse lado aqui mais um suporte a as beleza perdi um avião ali os caras estão tentando invadir aqui provavelmente não vão conseguir eu tenho que ficar de olho também se o Hitler não vai sofrer aqui né com esses ataques agora ele tá na região mais complicada aqui da União Soviética União Soviética tá perdendo bastante pelo menos estava perdendo bastante manpower tá com 5 milhões mas o tio Hitler continua com 2 milhões ok ok só que agora que a coisa complica né agora ele vai começar a sofrer atrito atrito por todos os lados né ok estou pensando seriamente bom não é melhor não eu tava pensando em pegar os meus navios aqui embaixo e colocar uma em uma força tarefa deles atacarem nessa região aqui mas eu acho que eu simplesmente vou fazer vai ser perder eles provavelmente eu simplesmente vou perder eles então é por enquanto não opa falando em tio Hitler olha o que ele fez Lenegrado caiu boa galera boa boa ótimo trabalho galera olha isso aqui olha a quantidade de coisas que esses caras tinham inclusive suporte aéreo tá vendo nos Estados Unidos tá vendo com zilhões de bombardeiros navais e mesmo assim nós estamos conseguindo derrubar os caras tá vendo estamos conseguindo bater de frente nós derrubamos aqui um encoraçado alguns aviões provavelmente na parte aérea nós perdemos mas na parte naval nós estamos surrando esses caras tá estamos surrando vamos dar uma olhada aqui nesse momento nós já fundamos 1249 navios dos caras dois navios pesados mais um navio pesado aqui tá um monte de comboio esses caras nem tem comboio mas não é possível sei nem como que eles estão conseguindo fazer invasão naval aqui não sei porque estão sofrendo atrito também mas ok acho que eu tenho que melhorar a infraestrutura aqui provavelmente a infraestrutura aqui tá toda derrubada certo cadê não recurso aqui infraestrutura acho que eles começaram a derrubar a infraestrutura nessa região aqui então tá começando a sofrer depois eu tenho que arrumar isso a cifra do reino unido foi decifrada eu vou eu vou ativar ela porque simplesmente não tem motivo da gente não ativar vou ativar ela de uma vez por todas e por enquanto é isso eu deveria pegar mais um pouco de defesa passiva mas eu vou usar minhas fábricas pra restaurar as outras fábricas tá fazendo falta galera olha isso aqui mais um cruzador tá os caras estão tentando invadir aqui eu tô tentando pegar esses comboios mas os navios estão protegendo e é lindo quando isso acontece porque é o momento que eu causo mais estrago pra esses caras tá olha só olha só como a barrinha verde deles ali tá diminuindo tá vendo organização média e tudo mais olha lá derrubei mais um mais um cruzador aqui embaixo derrubei os comboios estavam tentando invadir e assim vai galera e assim vai nós estamos fazendo um trabalho excelente aqui parte aérea com certeza eu não vou conseguir bater de frente com esses caras é impossível pra mim eu só tenho que ficar de olho aqui neles pra eles não retomarem esse o canal de suas aqui né esse canal aqui e e ok nunca vai se passar nada pra cá esses caras nunca vão conseguir passar nada pra cá a Itália tá conseguindo invadir aqui ela meio que abandonou o barco aqui esses caras tão focados eles tão focados na União Soviética né eu adoraria que eles focassem em outro lugar mas o fato é a maior verdade que eles tão focados na União Soviética eu vou ter que comprar um pouco de tem que comprar Tankstain mesmo Tankstain é só pros é pros pros tanques médios e partilharia bom eu vou colocar esses tanques médios na verdade eu nem eu deveria parar de produzir esses tanques médios realmente deveria parar de produzir esses tanques médios não tem muita necessidade não sei aparentemente nós resgatamos nosso agente de volta isso é bom deixa eu olhar aqui o que eles tão fazendo não 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 tão parados aqui e você venha fazer uma inteligência aqui por favor e você que tá parado venha continuar descendo a rebelião nessas lugares aqui pronto 150% beleza galera desde que eu coloquei a linha assim tá então fica a dica hein fica fica a dica galera desde que eu coloquei essa linha de retirada dessa forma eu não tive mais problemas tá pelo menos desse lado aqui eu não tive problemas o aqui embaixo eu tive um pouquinho de problema mas esse lado aqui eu tava tendo problema toda hora toda hora eles conseguiam invadir agora galera a muralha tá simplesmente não conseguem mais poder político velocidade de edificação de infraestruturas ou não ok eu gasto esse poder político aí edificação da infraestrutura me parece boa coisa mulheres no trabalho o o população recrutável 3% menos 5 estabilidades que também parece ok mas manpower não preciso de títulos de guerra o restante que eu não preciso de nada na verdade eu tô com 100% de é aqui eu não preciso de nada galera olha só olha só em combate vamos lá no total aqui tá eu perdi 2.400 mais ou menos 5.000 equipamentos e a grande maior parte dessa foi equipamento de infantaria eu perdi mais ou menos 5.000 equipamentos de infantaria mas olha isso aqui galera eu capturei 2.433 equipamentos basicamente o que eu perdi por combate eu capturei de volta eu tô perdendo um pouco por atrito porque a infraestrutura desse lugar aqui tá meio danificada olha só aqui tá danificado os caras tão andando e daí eu não tenho um suprimento aqui um suprimento necessário nessa região galera Pier Harbor caiu então o início do fim tá começando aqui além disso galera olha só olha que coisa maravilhosa 1.281 navios nós perdemos 25 só que olha a quantidade de navios pesados que nós derrubamos os caras navio pesado cruzador tá vendo o que mais aqui eu perdi um monte de submarinos né mas ok cruzador navio pesado 4 submarinos aqui 4 navios pesados mais 6 navios pesados e assim vai galera então nós estamos fazendo um estrago e a maior parte desse estrago tá aqui nessa região tá vendo tá bem lindo eu tô considerando fortemente em utilizar essa frota naval aqui eu vou colocar ela em força de ataque e colocar ela aqui vai funcionar não tenho a mínima ideia mas eu acho que talvez faça algum sentido o que que tá acontecendo nós temos que lançar as 52 minas oh god ah tudo bem tava aqui como não abordar eu vou colocar abordar quando o risco for baixo né eu não quero que esses navios sejam destruídos prioridade alta separação automática não se você vier consertar vem com todo mundo senão nós vamos perder esses navios aqui esses navios provavelmente vão perder galera porque eles são navios fracos tá são navios bem fracos então a chance de de dar errado é grande vou colocar aqui também eu acho esses dois lugares aqui tá ótimo ok malásia britânica capitulou hello there é isso aí japão o japão só vai galera vamos dar uma olhada aqui nos outros nos outros resultados esses aqui não tá dando nem graça né ok e tem mais algum esses combates aéreos eles realmente não tá dando certo pra mim galera eu vou encerrar esse episódio tá eu vou encerrar por aqui eu realmente espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio nós vamos continuar massacrando os navios da Inglaterra e do Reino Unido e dos Estados Unidos olha só eles já perderam um monte de navio aqui e os Estados Unidos também tá então a coisa começa a progredir coisa tá ficando cada vez mais difícil pra eles eles estão desesperados eles estão eles estão tentando invadir aqui por tudo tá vendo e simplesmente não tá dando certo simplesmente não tá dando certo galera esses caras não estão conseguindo meu nome é o Waka Mais que eu aproveitei vocês comigo aquele abraço e até o próximo episódio tchau tchau tchau